A proposta revoga a lei de licitações, a lei do pregão e a que trata do regime diferenciado de contratações, o RDC. Incorpora grande parte da legislação atual, mas oferece novas opções ao gestor, como fornecimento contínuo de materiais e compras sob encomenda. O relatório ainda prioriza a qualificação técnica em vez do preço na hora de escolher a empresa. Nem sempre aquilo que tem o menor preço tem a melhor qualidade. Então, ao longo dos anos, foi dando uma preferência absoluta ao preço. E hoje até o próprio Tribunal de Contas já questiona essa situação. O texto permite ao gestor indicar a marca do produto a ser licitado ou mesmo excluir determinada marca do processo. Também modifica o licenciamento ambiental feito pelo IBAMA, que deverá observar apenas aspectos relacionados ao meio ambiente. A proposta ainda prevê novas punições para quem descumprir a lei. Nós temos empresas hoje que são desqualificadas por um comportamento criminoso e depois ela desconstitui e faz uma outra pessoa jurídica e pode participar de obras. Então, não é só a PJ que será desqualificada, mas também a pessoa física receberá a mesma penalidade. E com relação ao gestor, nós também apertamos o jogo, porque essa é uma das fontes de corrupção. Atrasar o pagamento, dificultar o pagamento para receber a propina e fazer o pagamento. O texto também simplifica as modalidades de licitação que hoje pode ser realizada por meio de tomada de preços, carta convite, leilão, concurso, concorrência e pregão. A proposta acaba com os dois primeiros e muda os conceitos de pregão e concorrência. Este especialista em direito administrativo participou dos debates no Senado e defende que as mudanças podem desburocratizar o processo de contratação. Como você vai ter sempre uma modalidade só, uma concorrência ou o pregão, a ideia é que você tenha menos burocracia. As regras sejam mais simples, porque são iguais sempre. Se eu vou participar de uma licitação hoje para comprar papel e caneta, é a mesma que eu vou participar de uma licitação amanhã para comprar avião. Vai mudar alguns critérios de habilitação técnica, mas todo o resto vai ser exatamente igual.